Meu nome é Carla Bernard Feder, eu sou aluna da Uninter, de Ciência Política, e eu gostei dessa participação aqui no Parlamento e me empenhei em participar justamente para aprender, para sentir como é essa vivência dentro do Parlamento, e principalmente como uma crítica ao Parlamento que eu vejo. As discussões, às vezes, sem um sentido contínuo, debates, às vezes, que não são tão produtivos para a sociedade. Então, a minha preocupação é trazer para a sociedade um debate mais educado e mais interessante.